Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Gustavo Poli. Fala, PVC! Tudo certo, Rizek? Tudo bem, Poli? Foi a primeira rodada, essa aqui, a oitava, em que os três maiores candidatos ao título venceram na mesma rodada. O Flamengo ganhou do Cuiabá, o Palmeiras ganhou do Internacional e o Atlético goleou o Atlético-Baniense. Em compensação, outros três candidatos, pelo menos para mim, né? São Paulo, empatou, segue na zona do rebaixamento. Grêmio perdeu, lanterna do campeonato com seu técnico seriamente ameaçado e o Internacional, vice-campeão brasileiro, perdeu do Palmeiras. Um time cuja manchete do GE espetacular nessa semana foi a seguinte. Palmeiras, uma equipe que não desiste da vitória, porque tem vencido seus jogos no apagar das luzes e ganhou do Inter, mesmo com a menos, com a expulsão do Cursevich. Fala, Poli! Bem-vindo! Acho cruel, da parte de vocês, descartar os dois líderes do campeonato, né? Bragantino, que empatou na rodada e, para mim, é muito mais candidato que algum desses times citados aí, que não tem camisa e tal, né? E o Atlético-Paranaense, que é uma surpresa do trabalho bem feito, desde que o Alto Ori pegou ano passado e depois galgou, que pode surpreender nesse campeonato atípico e sem torcida, porque vem jogando bem e o jogo que ele perdeu para o Bahia, ele perdeu com menos um. Então, são dois times que eu acho que podem chegar. O Palmeiras tem ganho no apagar das luzes, né? Nessa vitória agora foi graças a um gol que os antigos chamariam de espírita, que o sujeito Danilo chutou entre a panturrilha e o tornozelo, a bola encobriu o goleiro de maneira misteriosa. Mas foi gol. Gol vale, né? Feio é não fazer gol. Eu não sei. Acho que o brasileiro continua com um favorito extremado, que é o Flamengo, e os outros estão todos na mesma balada ali. Eu votaria Palmeiras, Atlético-Paranaense, Atlético, todos juntos. Eu concordo com você. O que eu fiz lá, a gente está sempre tentando procurar uma informação que se me surpreende e pode surpreender alguém. E acho que os três candidatos maiores ao título antes do campeonato começar, embora a gente pudesse falar do Internacional, do Grêmio, do São Paulo, eram Palmeiras, Atlético e do Flamengo. E eu acho curioso, só que é a primeira rodada das oito, o que até avaliza o que você está dizendo, Poli, porque se os três com desfalques por seleções nacionais sofreram tanto no início, já são oito rodadas, já é um terço do campeonato, um terço, não, um quarto do campeonato, é a primeira vez que os três ganham juntos. Para mim foi uma surpresa perceber isso, mas eu acho que o Bragantino, por exemplo, está ali na espreita. O Bragantino diz taxativamente, o Thiago Scurio diz taxativamente que o Bragantino briga por libertadores, mas ele está ali na espreita. Se ninguém chegar, estou aqui, posso ganhar. Por pontos perdidos, o Flamengo tem a mesma pontuação que o Bragantino, né? E o líder por pontos perdidos é o Atlético Paranaense. O Bragantino tem 18 pontos em oito jogos, é o líder por pontos ganhos. Que saco, né? Ter que falar de um campeonato com gente com mais jogos que outro. Tem time com seis jogos, que é o caso do Grêmio, é o caso do Flamengo. Mas o Bragantino tem 18 pontos, é o líder por pontos ganhos em oito jogos. O Atlético Paranaense tem 16 pontos em sete jogos. Ele é o líder por pontos perdidos. E o Flamengo é o sexto colocado em pontos ganhos, mas ele tem só seis jogos. Seria, junto com o Bragantino, o segundo time em pontos perdidos. Eu não acredito muito em título para Bragantino e Atlético Paranaense, embora já tenha passado uma boa parte do campeonato e eles estão lá, firmes e fortes na ponta. Porque até hoje, no histórico de pontos corridos, e não só no Brasil, se a gente olhar para qualquer campeonato por pontos corridos, é muito raro ter uma surpresa. O Leicester na Inglaterra, ou um pouco menor, o que foi o Corinthians 2017, que era tido como a quarta força do futebol paulista e acabou sendo campeão graças a um primeiro turno espetacular naquela equipe do Cariri. É muito raro ver o time que não tem o melhor elenco levantar o caneco. É por isso que eu olho para a Bragantino e Atlético e acho difícil eles serem campeões. E vou lançar uma pimenta aqui. O Poli, em toda a sua participação, tem dito que o Flamengo é o favorito extremado. E eu tenho baixado um pouco a bola no meu ponto de vista dessa frase. Porque se é verdade que o Flamengo tem o melhor 11 do futebol brasileiro, a melhor escalação, campeonatos por pontos corridos também são vencidos pelos elencos mais equilibrados. E olha, já queria lançar essa polêmica para você, Poli. Hoje, com a saída do Gerson, eu acho que o elenco do Palmeiras é mais equilibrado. Ou seja, os 11 do Palmeiras não são tão bons quanto os 11 do Flamengo. Mas o elenco do Palmeiras é mais equilibrado, ele tem mais peça de reposição à altura do time titular. E acho que o Galo também, Gustavo Poli, eu acho. Já te lanço essa brava. Rodrigo Muniz, é melhor ou pior que o Davidson? Tá, mas tem o Dudu, né? Agora tem o Dudu. Quando o Dudu entrar, esse é um bom ponto. Quando o Dudu entrar, se o Dudu voltar bem, acho que o Palmeiras talvez mude um pouco de patamar. Porque o Dudu é o jogador diferente, o jogador que pode... Você vê o elenco do Palmeiras, a gente vem falando isso há algum tempo. É todo nota 7, 7,5, 8. Assim, não tem um jogador brilhante. Não tinha um Gerson, não tem uma Rascaeta, não tem o Everton Ribeiro, não tem o Gabigol, não tem o Pedro e não tem o Bruno Henrique. Nesses todos aí, eu falei, são todos por acaso do Flamengo. Não tem também o Hulk, né? O Hulk tá jogando muito bem no Galo e não tem o Nátio Fernandes e, de repente, os Arash começando a jogar. O Dudu é nesse patamar de jogador. Eu acho que... Por isso que eu falo que eu acho que o Flamengo é o favorito. O Flamengo tem uma coleção de jogadores muito acima da média. O Gerson faz falta? Claro que faz, mas ontem já entrou de novo o Thiago Maia, né? Que é um jogador, não é igual o Gerson, mas é do patamar, é muito alto pro futebol brasileiro. Um jogador de seleção brasileira. O Diego se machucou ontem e pode ser uma perda, que vem jogando muito bem como volante. Se o Diego sair, aí dá uma queda de nível pra João Gomes, Hugo Moura. Mas, ainda assim, acho o Flamengo... Por que eu falo que o Flamengo é o favorito do extremado? Por causa da coleção de jogadores do time titular. Não é um elenco igual... Não é um time tão bom quanto o anterior, porque perde valores. Claro, a gente não sabe ainda o impacto da saída do Gerson. E o Gerson era um meio campista que fazia muita diferença, né? Ninguém toma bola do Gerson, aquela coisa. PVC, um grande abraço e até segunda. Até segunda, gente. Se a segunda-feira vai falar quem ganhou a Espanha ou a Suíça. Vai ter certeza. As semifinais da Euro serão na terça e na quarta-feira.